Dream Zumbia Direção pra valer Dream Zumbia É impossível esquecer Dream Zumbia Só é preciso sonhar E na magia acreditar Honey, eu sei que você adora limonada Mas guarde espaço Porque já estamos chegando no reino dos doces Uau! O que será que está acontecendo? A festa das inovações de Sweetville Onde mostramos nossas novas criações e invenções E todo mundo pode participar Preciso ir, é do outro lado do rio Espera, onde? Nos jardins de pirulitos, é claro Barbie! Oi, Chelsea Oi, Honey Fala dos fios de açúcar, venha rápido A ponte de doces está quebrada Não podemos ir para os jardins de pirulitos sem a ponte Então nós não vamos poder fazer a nossa festa das inovações Vai levar dias para construir outra ponte de doces Até lá, nossas invenções doces vão ser pisoteadas Ou vão derreter Ou... Vamos usar a criatividade para resolver isso Alguma ideia? Não Não consigo pensar em nada Eu tenho uma ideia Peraí, você não é... O capitão Sneaker Doodle Morador de Sweetville há muito tempo Eu sei exatamente como atravessar aquele rio A gente bebe o rio inteiro e depois atravessa Infelizmente é muita limonada para uma aldeia só Mas a ideia foi boa Foi uma péssima ideia E tem muito mais de onde essa saiu Ai, minha barriga está doendo Pronto, pronto Você tentou Eu não tentei Você não é o capitão Sneaker Doodle Eu sou o Príncipe Noto E fui eu que destruí aquela ponte Para não ter nenhuma festa da inovação Nenhuma Eu sou o Príncipe Noto Eu sou o Príncipe Noto